Olá, bem-vindos à apresentação de uma página de vendas, tá? Isso aqui é um produto, não sei o nome do rapaz, tá? Mas sei que o produto é Conexão China. Já tô acompanhando esse lançamento tem um tempinho, tem umas duas semanas aí, eu acho. Enfim, agora ele abriu a página de vendas e eu achei bem interessante. Falei, vou gravar isso aqui e vou botar lá no canal como um dos sites possíveis de se fazer usando o WordPress. Detalhe, pelo tipo de botão que eu vi aqui, ó. Lógico que assim, o botão você faz em qualquer canto, né? Mas eu tô achando, se eu fosse chutar, isso aqui seria Click Page, tá? Pelo tipo de botão e pelo tipo de... aqui, ó, depoimento, tá? Eu acho que ele usou Click Pages pra isso, mas também não posso te afirmar. Mas eu te dou 90% de certeza que foi o Click Pages. Porém, no entanto, todavia, o que tiver aqui dá pra gente fazer com o WordPress. Vamos lá. Página de vendas. O que nós temos aqui? Basicamente, acima, temos uma imagem, tá? Que é um logotipo, uma copy aqui, tá? Aliás, uma copy bem pesada, tá? Cara, direto ao ponto, ó. Importe direto da China em até 90 dias. Uma copy forte aqui. Então, é texto, texto aqui também. E aqui é um botão, tá? Olá, aqui é outro. Perdão, botão. É um vídeo, tá? E logo abaixo, nós temos ali o botão de inscrição. Ou seja, é o clássico proposta, oferta e compra, tá? Ó, é isso aqui. Eu vou ofertar desse jeito, clica abaixo e compra. Na primeira dobra do site, assim, tecnicamente, numa página de vendas, já é pra estar do jeitinho que tá aqui já. Desse jeitinho fácil aqui. Uma hora de você olhar, pum, entender. Você entende que tem o logotipo aqui, sobre o que é, entende a copy aqui, vê o vídeo e decide se quer comprar ou não, tá? Então, uma página de vendas, o mais simplesão possível é isso aqui. E detalhe, só aqui, ó, se ele para, já consigo chamar de IPV, de página de vendas, tá? Mas lógico que tem muito, muito, muito e muito mais coisa aqui pra baixo. Vamos voltar lá e vou te mostrar. Bom, depois ele vem na próxima dobra com elementos de vantagem, tá? Tipo, compra, veja quando e onde você quiser. É um curso, tá? É um curso online que te ensina como é que você importa da China, tá? Diz que tem suporte, diz que tem acesso liberado por tanto tempo, no caso, dois anos. Então, esse aqui é um bloco também, ele ajuda no processo de compra quando ele fala do benefício do produto, tá? Que é fácil, que tem suporte e tal, você vai ver por tanto tempo e por aí vai, tá? Esse aqui é um bloco facilmente construído com o Wordpress, assim, qualquer construtor de Wordpress. Aqui, você vai ter acesso, aqui ele vai dar a questão dos conteúdos, tá? Então, é importante também que você coloque na sua página de vendas o conteúdo, né? Eu costumo chamar de cronograma, mas, enfim, assim, vai dar igual, tá? O conteúdo, o cronograma, o que importa é que você deixe claro aqui pro meu olho, cara, eu tô comprando, tô pagando o quê? Desenha pra mim, bota no, tipo, bota no outdoor aqui, ó. Se eu entender, beleza, vai ficar muito mais fácil pra minha decisão de compra. Eu tenho que saber o que eu tô pagando, o que eu vou receber, beleza? Então, outro bloco aqui, facinho de fazer com o Wordpress, se você for criar a sua página de vendas usando o Wordpress. Esse bloco aqui, ó, eu achei interessante, tá? Percebe que quando eu rolo aqui, ó, tem uma imagem no fundo que ela fica fixa, tá? O nome disso é Paralax, tá? E é um efeito bem interessante que você pode também explorar na sua APV, na sua página de vendas aí. E depois ele vem com o conteúdo, né? É o que eu chamaria de cronograma. Ele botou aqui abaixo, eu falei ali acima e eu não tinha visto, perdão, que tava aqui abaixo. Cara, bem interessante isso aqui, ó. Botou uma imagem de um tablet que é já pra mentalizar, é já pra tangibilizar que, cara, não é um livro, tá? O troço, tipo, é online, velho. Você vai ver num tablet, vai ver num celular, vai ver num notebook, vai ver num computador, vai ver onde for. Menos um livro. Não é livro. Então, só fica bem claro isso aqui. E tá bem claro também, ó, ele separa os títulos, né? Parte 1 em vermelho, parte 2 em vermelho. Então, assim, tá uma página de vendas clean. É, fala, assim, é aquele tipo de página que veio pra dizer o que é. Tipo, cara, eu sou uma APV e tá bem claro aqui. Tá, não tem letrinha miúda, não tem coisinha escondida e as cores estão, sim, dando bem, é, é, como é que eu vou dizer? Tá, tão, tão com o destaque necessário, tá? Nem de mais e nem de menos. Eu, foi a minha impressão dessa página aqui. Beleza. Então, eu passo o conteúdo e tal. E, mais uma vez aqui atrás, ó, o Parallax, tá? Lembrando que no Parallax você pode... Esse aqui é texto, tá? Texto e imagem. Cara, esse aqui eu faço mole-mole com o Elementor. Essa parte aqui, ó, desse fundo escuro, é uma caixinha, a gente chama de sessão. Essa sessão tem uma imagem de fundo. Por cima dessa imagem de fundo, você coloca uma sobreposição de fundo. Aqui tá um escuro com uma certa transparência. Aqui texto, aqui texto, texto, texto e aqui uma imagem. Tá, então, esse efeito aqui de Parallax é mole-mole fazer também usando o Elementor, tá? Que é o plugin que eu uso dentro de Wordpress. Beleza. O que mais, o que mais, o que mais? Aqui ele vem com bônus, tá? Bônus 1, bônus 2, tá? É coisa que se usa em PVs pra você aumentar o valor, tá? A sensação de valor do produto. Então, tenha também bônus quando você for fazer, quando você for criar a tua PV. E aqui é a faca na caveira. Aqui ele somou, cara, o bônus 1, 2, 3, 4, 10, tal. Tudo daria isso aqui, ó. 13.400 e varada. Eu vou riscar. Você só vai pagar hoje 12 de 1,94, tá? Basicamente, é o que tá ocorrendo aqui. É o que chama de ancoragem de valor, tá? Tipo, cara, vale 10 mil, mas pega agora no lançamento que você vai pagar só mil, 2 mil, 3 mil, sei lá. Um valor menor, quer dizer, bem menor, tá bom? E logo abaixo dessa chamada, ele já chama, ele já, chamada desse ponto, ele já chama aqui no botão de quero me inscrever. E observa a tonalidade do botão. É o laranja que listou totalmente do fundo. Isso aqui não é por acaso. O que ele quer aqui, realmente, é aumentar o, 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 a, como é que eu vou dizer, a atenção pra esse ponto. Ele vai aumentar o CTR aqui. A taxa de clique, a taxa de atenção. Cara, tem um troço aqui, amarelão, no meio do, 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 do preto ali, velho. Eu vou olhar pra cá. E é o famoso CTA, o call to action. Quero me inscrever agora. É o botão de se inscreva. Faz o teste. Bota esse botão branco aqui que ninguém vai ver bosta nenhuma, tá? Então, confia. Botão de cor gritante funciona. Simples assim. Desse jeito. Beleza. Depoimentos, tá? Eu queria que você já saiba que toda PV tem que ter depoimento. Ah, mas eu não consigo nada de vídeo. Cara, não importa. Pega texto. Manda, pede pra pessoa te mandar um áudio no WhatsApp, um texto, você printa, tá? Então, é importante que você tenha depoimento. Lógico, claro, se você, se for o teu primeiro lançamento e tal, mas enfim. É importante que você tenha. Só se não tiver, você não bota. Ponto. Cara, eu achei de muito boa, de muito de bom gosto, de boa qualidade, essas thumbnails aqui. Tudo fazendo um padrãozinho, cada um com uma cor e tal, pra destacar que é uma pessoa, é outra. Achei isso aqui de muito bom gosto. E tem o quê? Tem o vídeo que fatalmente é um lightbox. Quer ver? Exato, é um lightbox. Não funcionou, não sei porquê. Pode ser a internet, pode ser o próprio site. Mas o lightbox é o seguinte. Quando você clica, a coisa expande assim e abre na frente de tudo, né? Da tela. Tá? Tem o textinho embaixo e tem um link aqui, assistir ao vídeo. Gente, será que aqui ele vai... Tá, é o mesmo. É o mesmo link. Ó, pode ser só esse aqui, pode ser o meu navegador, mas tô clicando aqui e não tá funcionando. Tá? Se não, não desce esse mole, tá? Verifique todo dia a sua PV por aí. E aqui a questão de garantia, tá? Também é um bloco importante dentro de páginas de vendas, a questão de você dar garantia. Porque é tipo assim, velho. Porra, se você não confia no que você vende, porra, por que que eu vou comprar? Simples assim. Se você não confia no que você vende, porra, eu que não vou comprar. Então, você que se vire com o teu produto. É assim que o consumidor pensa e tá certo. Não tá nem um pouco errado, não, tá? É só você, cara. Você faz... Todo mundo faz isso. Cara, eu vou comprar um carro. Eu pergunto pro vendedor. Amigão, você andaria nesse carro? Ah, não. Ó, amigão, se você andaria, por que que eu vou comprar? Na verdade. Então, tenha garantia no teu produto. Pode ser dupla, pode ser simples, pode ser condicional, pode ser incondicional, pode ser o que for. Mas tenha um mínimo de garantia. Isso vai solidificar, isso vai sedimentar a confiança que o teu comprador vai depositar em você. Pontinho fácil desse jeito. Aqui, um bloco sobre, né? Ah, agora que eu vi o nome. Rodrigo Giraldelli. Rodrigo Giraldelli. Parece que é um cara bom de importação, tá? Importação, exportação e tal. Enfim, mais uma vez, ó, o Parallax, tá? Parallax aqui, ó, imagem de fundo. Você rola, a imagem fica e a sessão vai passando, tá? Isso aqui é super elegante. Agora, uma... Mais uma vez a chamada. Eu vou, no fim do vídeo, já tá acabando já. Eu vou falar, como cerejinha do bolo, uma coisa importante. Sobre esse monte de vezes que aparecem os preços aqui. Então, beleza. Aqui tem, ó, 12 de tanto ou pagamento único de R$ 1,997. É muito comum você, assim, como é que eu vou dizer? Você vê os preços assim, ó. Primeiro você bota o parcelado, tá? Isso já foi estatisticamente comprovado. E que assim funciona mais. Bota primeiro parcelado, o cara brasileiro adora Marcelinha, né? Depois que inventaram a Casa Bahia, Jesus amado. Então, adora mais ainda. E aí depois você bota o valor à vista, tá? Já vi até caso, isso é comum, de pessoas que, tipo, o cara é mais faca na caveira ainda. Ele pega o valor à vista, tipo, ele não quer vender à vista, não. Ele taca um riscão ali e fala, amigo, olha pra baixo. Eu tenho uma seta desse tamanho aqui, ó. Apontando nove parcelinhas de, tipo, R$ 7,00. Cara, ele quer fazer a venda de qualquer maneira, tá? Isso é recurso de marketing, tá? Pergunta pra qualquer neuromarketing aí, que ele vai explicar isso muito melhor que eu. Mas o que eu sei é, funciona, ponto. E, mais uma vez aqui, o CTA, né? Que é o botão de inscrição. Pra finalizar, FAQ, né? Dúvida frequente. Uns chamam de FAQ, outros de dúvida frequente e tal. Mas é a mesma coisa. Aqui, qual é a função desse bloco? É você reduzir, como é que eu vou dizer? Reduzir o tempo de acesso a informações comuns. Tipo, muita gente aqui vai perguntar, serve pra pessoa física? Ou, por que você tá ensinando? O MEI pode importar? Quanto tempo dura o curso? O curso possui algum tipo de certificado e tal? Enfim, são pessoas, são perguntas que, com certeza, o moço aí, o Rodrigo já sabe que, tipo, a maioria que vai perguntar. E aí, pra importar o tempo de acesso a essa informação, que é comum de ser perguntada, pum, você bota aqui a tua FAQ, a tua dúvida frequente. Tá bom? Isso é variável pra, tipo, cada produto, pra cada negócio. Então, você vai ter que saber quais são as perguntas mais frequentes do teu público e jogar isso aqui. E, via de regra, isso fica ali embaixo, lá no rodapé, já fechando a página de vendas. Tá bom? E eu acho que vai ter mais um botão de compra. Deixa eu ver. Não, não tem. Me enganei. Mas tem um botão aqui, ó, enviar mensagem, tá? No WhatsApp. E aqui... É, sinceramente, eu não entendi a função desses botões aqui de compartilhamento. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. É isso? Ah, não. São as redes sociais da empresa. Bom, eu, particularmente, não tô falando que, assim, que tá errado não, tá? Tipo, eu não botaria, tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu vou explicar uma... Vou te mostrar uma coisinha. Vou dar um Ctrl menos aqui, ó. E, cara, vamos contar quantas vezes a chamada pra compra se repete, ó. Uma, logo aqui embaixo do vídeo. Cadê, cadê? Eu até colocaria mais uma aqui, ó. É, uma, duas, aqui acima dos depoimentos. Três, acima de dúvida frequente e só. Eu, particularmente, colocaria mais uma aqui, ó. Deixa eu ver. É... Que nem um... Tem uma página que é o queima diária, um negócio de emagrecimento. Bicho, é um bloco CTA. Um bloco CTA. Um bloco CTA. Os caras enfiam botão de compra. E funciona. Eu botaria um mais ou menos por aqui, tá bom? Enfim, qual é a função de você repetir uma CTA, um botão CTA, um botão de call to action diversas vezes em uma página? É porque o usuário, ele vai tomar decisões em momentos diferentes. Tipo aqui, ó. Tem gente que já vai se convencer. Aqui, ó. Viu o que que é? É... Li sobre, né? Qual é a proposta? Viu o vídeo do Rodrigo? Pronto. Acabou. Já quero comprar, tá? É o afumbadinho. Pá, ele vai lá e pimba. Outros não. Outros ainda vão... Ah, peraí. Deixa eu rolar um pouquinho pra baixo aqui. Seu queixo. Deixa eu ver mais um pouquinho. Aí ele vê o conteúdo. Vê não sei mais o que e tal. Vê a... Parte 1, parte 2, parte 3. Opa! Tá ficando bom. Aí ele chega aqui. Pronto. Ah, me convence... Ah, parcela, beleza. Agora eu vou... Agora eu vou comprar. E pum, ele compra aqui. E outros, né? Demoram... Quer ver depoimento. Assim, quer ver tudo, né? Ou seja, a moral aqui é o seguinte. Pessoas vão tomar decisões de compra em times diferentes, tá? O timing de compra de cada um, né? O... O... Eu vou chamar de brain timing, né? O brain timing de decisão de cada um, cara, é diferente. Tem gente que pum, compra no ato, o outro demora mais um pouquinho, o outro pensa um ano. E normal, tá? Tá tudo bem com isso. Então, é natural que você distribua, né? CTAs, botão, call to action, pra chamada de compra, tipo, diversas vezes no teu site. Tá bom? E o último aqui, ó. Esse verdinho. Eu não sei... É... Não posso te afirmar, porque não fui eu que fiz essa página. Mas eu acho que a intenção aqui é a seguinte. Pô, amigão, estamos no rodapé do site. Pô, tu veio lá de cima até aqui. Tu não comprou? Cara, você tem alguma dúvida que só um humano pode te ajudar? Opa, tá aqui, ó. Me chama no WhatsApp. Percebe como é que as coisas se ligam agora? Amigão, eu te dei a chance do botão 1, do 2, do 3, do 4... Te dei 15 botões. Compra, compra, compra. Você não comprou. Cara, você tem alguma dúvida aqui, cara? Me chama, me liga, porque eu vou te ajudar. Eu vou ter que sanar. Vai ser dúvida, vai ser objeção que só um humano vai poder resolver contigo. Então, a minha impressão é que a função desse botão aqui embaixo é justamente essa. Cara, fala com o humano e toma a tua decisão. Basicamente é isso. Tá bom? Bom, pessoas, é isso. Tá uma análise rapidinha. Rapidinha não, demorei um pouquinho. O quê? Jesus, 15 minutos. É uma análise, assim, solta, leve sobre uma página de vendas de um produto chamado Conexão China. Não comprei produto, não vou comprar, mas achei o layout válido, interessante para a gente fazer um vídeo aqui para o canal e você ter mais ideias para quando você for criar a sua PV, a sua página de vendas. Beleza? Bom, é isso então. Meu nome é Alton Bezerra. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí para fortalecer o canal, crescer. Se não entender alguma coisa, alguma parte, algum termo, comenta abaixo que eu vou tentando te ajudar na medida do possível. Tá bom? Paz e luz. Te vejo no próximo vídeo.